tem alguma coisa aqui pessoal, caraca peixe bom, peixe está ativo eita, vamos ver se veio, de costa não fala galera aprendiz da pesca, iniciando mais um vídeo para o canal galera pescaria aqui hoje em Jaconê, Saquarema iniciando mais um dia de pescaria aqui no território carioca obrigado a todos vocês que estão chegando nesse vídeo agora, peço vocês que já deixem o seu like já deixem aquele primeiro comentário bacana para não esquecer o vídeo está só começando galera, e hoje uma novidade muito bacana para vocês aqui hoje eu estou com esse caniço aqui pessoal, é uma vara Highlander da Sumax, 4 metros e 20 que o meu amigo Xandão ali se disponibilizou a deixá-la comigo para mim fazer um teste por que aprendiz? porque o mar aqui pessoal, o meu material não dá para fazer uma pescaria 100% e possivelmente a gente vai fazer um negócio para mim ficar com esse caniço aí e levar ele lá para o Espírito Santo show? então uma vara Highlander e um molinete, deixa eu ver aqui para vocês rapaz, é um molinete Pro Hunter molinete Pro Hunter 8000 e uma linha da AliExpress 014 pessoal, beleza? e o arranque progressivo é o próprio Xandão que faz o confeccionamento eu vou deixar o contato dele no Instagram aqui para vocês entrarem em contato do lado de cá, a nossa varinha Araxi Surf 4 metros e 20, nosso molinete Rios e antes de fazer a abertura do vídeo, já temos peixe na linha engoliu todo o anzol e esse peixinho aqui vai virar um frito daqui a pouco hoje tem peixe frito no canal, então já deixe seu like vamos para cima que o vídeo está só começando no nosso caniço aqui da Araxi Surf usando o pernada única, uma chumbada capela de 140 gramas para buscar um arremesso mais longo o mar está muito liso porém o peixe aqui ele não come na beira, ele come mais longe então ó, o anzolzinho Queiro Ring número 12 eu vou empatar aqui porque o pampinho que eu peguei engoliu tudo e na hora de tirar o anzol, ficou para lá show aí eu vou empatar meu anzolzinho aqui do lado vocês podem ver que a isca é o sarnambi é o marisco que pegou aqui mesmo na areia da praia a gente não traz isca para pescar aqui na praia certo? aqui ó vou passar aqui em cima e vou dobrá-lo para trás olha só como é que ele vai ficar aqui show aí você vem e vem amarrando sobe amarrando nunca passe o anzol a linha do elastricor na fisga do anzol show para aqueles que não entendem de pescaria e vão cair nesse vídeo aqui por acaso isso aqui é uma linha elástica chamada de elastricor ou elastique você compra em qualquer casa de pesca dependendo até em casa de ração nós usamos esse elastique ou elastricor para amarrar fixar a isca no anzol para que ela não solte na hora do arremesso olha que escada linda aí ó tá vendo aqui? show de bola e aí meus amigos arremesso um pouco mais longo copo do molinete elevado como eu sempre falo para vocês esse aqui é o meu caniço de fundo hoje olha o marta liso tá flat muito bonito e aqui ó vou dar meio lateral aqui e segurar o cabo do caniço olha aí ó tá pesada não dá para saber se é peixe resolvi ligar a câmera tá lá fora ainda é peixe, é peixe melhor ligar né o mar bate muito esse caniço não dá para sentir muito o que que é? aí ó vai sair mais um acho que eles batem recolhendo porque eu estava recolhendo e não estava pesado aquela escada que eu fiz para vocês para o Sarnambi uma escada bem caprichada anzolqueiro ringue número 12 não falha não tá? vai fazer um fritinho esse aqui vai para o balde show? nesse próximo arremesso aqui acabei de tirar o peixinho que vocês viram anzolqueiro ringue número 12 vou ensinar para vocês como que eu isco sem usar o escador tá? vou só passando elas aqui ó na linguinha opa cuidado com a mão ok aí ó vou passar todas elas aqui ó e aí eu seguro aqui ó e travo para cá aí tem gente que fala caramba cara mas tem que usar o escador mas gente tudo bem eu acabei de mostrar para vocês uma escada com o escador acabei de tirar o peixe e agora estou mostrando para aqueles que não tem condições ou talvez não conhecem ainda ou não tem o material apropriado para que vocês não fiquem perdidos na hora de colocar a sua isca no anzol e aqui ó só vou chegando para cá e vou fazendo como se fosse uma salsicha aqui ó fazendo aquela amarradinha os pedacinhos que subiram aqui soltam não tem importância não eu coloco eles aqui ó eita já foi até caiu aí eu enrolo no meu dedo puxo o dedo para trás pronto aí ó sem o escador como é que fica deixa eu pegar aqui ó sem o escador aqui ó é a isca do momento hoje é o Sarnambi não sei como se chama na região de vocês então pescaria está sendo desse jeito tem o formato para vocês que já manjam para vocês que conhecem tem para aqueles que estão iniciando que foram para a praia às vezes sem o material adequado ah aprendiz da pesca eu vim pescar esqueci meu escador ah aprendiz da pesca eu não sabia que tinha que usar isso show tá aí ó a forma de iscar para vocês naquele arremesso mais lateral travando a linha aqui na minha costela o cabo do caniço olha lá tem alguma coisa aqui pessoal abaixa a ponteirinha da vara só espera na onda olha lá o que é ali deu pra ver só esperar o peixe no tempo dele e aí bota pra cima com a onda então em cima da corrente de retorno fica mais difícil muita calma o caniço virado pro lado de lá já era show bateu no Sarnambi em cima brigou bem porque bateu pela lateral a porrada que folgou a linha toda embaixo tô usando aqui embaixo um tatuizinho e em cima o Sarnambi show mais um aqui ó chincharrinho aqui no Rio de Janeiro é chamado de xarelete xarelete eu acho botar lá no balde e vamos pra cima o que aconteceu aí duas vezes com você o que aconteceu aí duas vezes com você cortou né e agora você colocou aí um aço geralmente quando coloca o aço ele não bate o desgramado tá querendo botar alguma coisa pra chamar a atenção dele botou o que carnadinha é ah vai bater o bicho é danado só encostou vi quando você arremessou cortou na hora o bom é que você pega ele aí ele não vai cortar as linhas lá você vai ter né porque botou o aço não mas vai bater aí galera hein você botou a mão suja de carnada na linha botei não tem certeza olha o que ele fez caraca bicho ainda bem que eu gravei ele falando vou pegar ele vou pegar ele vou pegar ele todo triste agora ai meu Deus em busca do baiacu parte 3 é difícil é difícil tá colocando aqui a carnada carnada de novo só não pode passar a mão suja na linha se passar a mão suja na linha ele vai cortar em cima agora vem vou até gravar o arremesso se cortar em cima eu vou ter que rir bicho ah vai lavar a mão isso ae aprendeu olha lá foi lavar a mão vamos pro arremesso chumbadinha de 50 gramas possivelmente vai correr eu tô aqui com outro tatuí pra escar ali pra nós chama a linha foi você viu que a linha embolou né você viu que a linha embolou né vou mostrar pra vocês como que eles pegam isso aqui um corredor a onda tá vindo beleza veio né aí eu já corro aqui embaixo olhando pra lá nunca de costas abaixa ela aqui e cava com o pé aí ó tá sempre esperto aqui ó aqui em busca do tatuí tá esperar ó cresceu a ondinha olha o tatuizão cara eu peguei não peguei ó voltou a onda vou cavando tem muito tatuí aqui ó muito eita vamos ver se veio ó de costa não caraca tem tatuí com força velho aí olha o tanto maluco uma redada só olha isso aqui agora o pampo vem cê tá maluco aí ó redinha tem mais aqui ó rapaz eu fui no ninho deles ali aí ó o zovado que é top pra pegar o pampo tô separando eles aqui tem muito tá bom por enquanto né não mas vou colocar eles aqui no pulsar opa sargo de beiço cocoroco ó o peixinho ó o peixão lá o sorrisão esse aí tá pequeno não esse aí tá pequeno vamos fazer a boa esse aí tá pequeno você já pegou desse aí de quilo já olha onde que pegou no beicinho não olha o anzão cheiro rindo tô de bola parabéns esse aqui você já pegou de quilo já esse vai crescer galera vou deixar levar nada eu hein já pegamos o peixe de quilo desse aqui vai embora vai crescer o senhor pescando ali ó o xandão falou que xandão você falou o que que ele tá tentando pegar o tatuí não tá conseguindo pegar é tá tentando pegar tatuí lá não tá conseguindo vamos fazer uma boação lá aqui ó separamos um que é mais fácil pra gente pegar do que é pra ele porque tá sem passaguá nós temos um passaguá aqui pegamos um passaguá tá aí fica mais fácil valeu tô de bola vamos fazer uma boação ali tá aqui ó cai não vocês viram que eu peguei muitos caniço tá armado ali vamos lá correr rapidinho fazer a boa galera vamos ajudar o próximo ser parceiro pescaria é a união fala meu querido aqui ó você vai fazer uma pescaria boa aí não não a gente tá achou bastante ali achou pô tô tentando pegar não consigo pois é cara tá muito embaixo tá arriscado pra pegar tá amarrando ela tô amarrando não não na verdade assim eu tô alternando às vezes eu isco descascado amarrado às vezes só passo eu tô começando a pescaria eu sou o normato a verdade é essa aí é pelo rabo né aqui ó a gente sempre pega aqui opa tem problema não você sempre pega aqui ó nessa partezinha aqui pega o anzol atravessa aqui e aí ele fica alvado lá se mexendo se tiver peixe aí vai comer boa pescaria aí fio é isso aí galera fazendo o bem sem olhar a quem vambora vambora que a nossa pescaria tá ali cadê o anzol daqui e cadê o anzol daqui de baixo cortou tudo mas isso é culpa daquele cara ali ó que não pegou aí se ele tivesse pego ele não tinha vindo cortar a minha linha deixa aqui que depois vou descartar o tal do baiacu é terrível terrível vou colocar um atrativo vou empatar esse anzol passa aqui esse atrativo acho que eu vou colocar ele aqui agora não vou empatar aquele anzol ali com um atrativo lá mas por enquanto eu vou deixar com um anzol aqui que eu não sei se vai cortar de novo pronto tá aí ó esses dois aqui eu vou usar aqui na pernada de cima vou deixar junto deixar aqui tapado pra não furar minha mão agora que eu botar a mão no bolso aqui ó vou guardar no bolso e vou tentar ir vou instar um tatuí vamos lá o culpado ali ó ele é culpado você é culpado não pegou o baiacu ele cortou minhas linhas o Alexandre estourou estava com o feixão na linha vou embora tatuí ovado aqui vamos ver se tem tatuí ovado esse tá inteiro tá galera esse aqui não vou tirar a casca inverti lá porque cortou aqui pisquei e arremessei aí fui recolher lá cortou e eu trouxe pra cá esse aqui vou escar inteiro só passar pronto vai dar pra água aí vamos lá começar começar o mais longe que eu puder show de bola tatuí inteiro vamos ver se sai alguma coisa diferente toma água tá gente toma água por mais que tenha esteja saindo bastante peixe pescaria tá boa mas tem que parar pra tomar água porque se pegar uma insolação é triste não pode dar bobeira peixe bom aqui envergou envergou e folgou tudo aí ó aí como é que tá aí ó peixe bom deu uma envergada bonita lição aberta vamos ver e rapaz será que soltou aqui peixe bom correu pra beirada correu pra beirada tá aqui pressão aqui reguladinha vamos ver vamos ver o que aqui pode ser se não for lixo ó olha 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 tá aqui galera tá aqui peixinho bom graças a Deus aquela escadinha top que não falha deixar a pressão aqui eita aí ó só uma linha linha fina abaixa a ponta do caniço na hora de que a arrebentação vem pra não perder o peixe ó vai correr vai correr vai correr tá aqui já tá na beiradinha deu uma porrada e correu pra beirada tá aqui ó vou chegar no arranque sempre andando pro lado oposto do peixe vamos ver o que pode ser ali ai toma linha vamos ver o que que é vamos ver esperar a onda pra vir vou jogar pra cima com a onda só que aqui tá um remanso aí vai tomar linha veja aquilo ali já tá ali ó só esperar a onda pra jogar pra cima agora sobe aí ó o barana o barana rato mais um peixinho aí a gente vai fazendo a nossa escada aí é mais chatinha porém dá resultado eu tô em busca de um pampo de uma curvina mas essa maré morta e o peixe tá difícil tá difícil tá pingado só que a gente é brasileiro e não desiste nunca deixa esse daqui pra mim embora agora é só arremessar opa esse canilso tá balançando se não tem onda ó lá afrouxou tudo hein será que o baiacu me cortou gente ai meu Deus do céu será que o baiacu cortou vamos ver isso aqui nem vou mexer aqui galera nossa cortou não galera cortou não tem peixe tem peixe estica a linha pra mim aqui tem peixe pessoal tem peixe flutuadorzinho olha peixe bom peixe bom ah soltou não caraca peixe bom o peixe tá ativo pessoal aqui eu usei a dica do meu amigo Jonathan pesca quando eu botar uma boia branca e uma boia laranja o peixe tá olha isso galera olha isso seja câmera não tá aqui mais um arremessei ali tá folgado lixo andão pra recolher ali um pouco estica a linha pra mim aí estica a linha pra mim eu arremessei não deu pra esticar não porque bateu aqui só estica eu acabei de arremessar aí pessoal peixe bom pessoal peixe bom olha olha o Jonathan pediu pra mim colocar uma pernada mais boiada falou cara coloca aí e depois me fala o resultado aí Jonathan o resultado aí ó tem um peixinho na nossa linha aqui papai ó e agora muito cuidado pra não perder aqui ó aproveita a onda show de bola o que que é eita aí olha ele aí ó aí pai boiado tá comendo boiado tá comendo em cima tá comendo em cima esse aqui eu vou fazer a boa tá pequeno a gente já tá com o peixinho ali ia fazer um frito eu sei que a galera aqui no rio não solta um peixe como esse mas eita nós foi lá dentro o anzol gente ia soltar ele deixa eu ver tá na guelva aqui ó vê se eu consigo tirar calma 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 bateu vamos ver o que que tem aqui ó tá correndo bem vamos ver vamos ver correu lá fora vamos ver vamos botar pra subir aproveitar a onda mas tem uma corrente de retorno chegamos no arranque dentro da corrente olha onde já tá vamos ver trabalhar trabalhar fazendo cara de ser baiacu tá com cara de ser um baiacu falei aí galera olha quem tá cortando nossas linhas aí ó rapaz esse anzol cara é papai o anzol é matador segura aí pra mim fazendo favor aí galera ó baiacu no nylon deixa eu sair daqui antes que ele corte o melhinho baiacu no nylon galera ó cortou quantos anzol você? meu cortou uns 5 meu cortou 7 cara cortou de cima aqui ó cortou de cima? cortou de cima aqui pessoal ó pra não dizer que é mentira minha ó cortou o anzolzinho aqui que eu peguei os peixinhos e olha aqui embaixo aqui que veio já correu baiacu pai? já achei que tinha medo aí ó não baiacu arara esse aqui ó vai pra casa vai virar nossa janta hoje ó o anzol onde pegou nuveicinho show de bola aquela escada hein galera tá com o vizinho espalmado não falha dica do avião de xandão aí ó aprendizado pra galera aqui no Rio de Janeiro outra vai vou pra casa mas vou com uma bagagem de muita coisa pra passar pra vocês aí nos próximos dias já deixa seu like qual isso que você tá usando aí? pilé de caracu que isso bota lá em cima né boiado pra ele vir boiado pilézão de caracu sem amarrar pra chamar bem a atenção dele vamos pra cima manda o arremesso lá e eu tô aqui ó na luta tá comendo perto né? já vou te ajudar em cima aí já foi pode ir olha lá galera arremesso perto peixe tá comendo perto segundo canal tá lá embaixo ainda e eu tô aqui ó desengolando na agonia ai meu Deus não pode engolar não bora xandão bora xandão é ele papai vai cortar a linha não fala mostra aí segura aí segura aí mostra aí olha lá pessoal sistema que Alexander praticamente criou aí ele remoldou aí galera ó sistema aí que o Alexander aí configurou tá aqui pai já segura aí fala pra gente aí como é que é essa situação segura nessa linha que tá pesado solta no dedo vamos lá então galera olha aí não fui eu que criei isso tá isso aí foi um amigo pescador acho que é José pescador lá do Rio ele fez o sistema funcionou eu resolvi fazer só que o baiacu não cortou porque aqui leva uma linha de nylon tá uma linha de nylon com um nó de bolinha aqui a multifilamento a multifilamento vai no anel vai no anel do donzol e a monofilamento vai amarrada no fio do donzol o que acontece o baiacu chega ali corta o fio o nylon e fica o multifilamento e aí filho um abraço aí as duas linhas aqui ó show de bola parabéns segundo baiacu bom que vão pessoal estamos finalizando o vídeo aqui correndo o tempo ficou muito feio do nada pessoal do nada do nada escureceu tudo muito relâmpago muita trovoada a gente já saiu arrastando o material não deu nem para tirar foto do peixe que está lá no balde mas gratidão vocês que acompanham até aqui não se esqueçam de deixar o like compartilhar com o amigo um abraço fiquem todos com Deus e fui